Qual foi a pergunta mesmo? Do que? Brasileiro, brasileiro. O time do brasileiro, eu acho que pelo elenco, o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco melhor do que todos eles. Pra você? Elenco. Pra mim também, o Palmeiras deve fazer uma campanha melhor dos paulistas. Não melhor que o Grêmio. Dos paulistas, você perguntou dos paulistas. Dos paulistas. Mas a consequência é pra você, né? Dos paulistas, eu acho que o Palmeiras tem tudo pra fazer a melhor campanha. Mas não, mais que o Grêmio. Mas eu acho que até o Bragantino vai fazer a melhor campanha do que os três outros. São Paulo, Santos e Corinthians. Eu acho que o Bragantino pode estar contra o Corinthians, velho. Eu sou contra o Corinthians, o Corinthians tá numa crise danada daquela brava. Que crise? Você quase vai com o Corinthians, Veloso. Que crise? Não, mano. Você quase vai com o Corinthians. O Corinthians chegou porque deram o gol e o Corinthians aproveitou a brecha. Que isso? Financeira que o Corinthians tá atravessando. Você já falou. Mas não é verdade? Deixa o Idilson falar que ele é campeão do mundo lá. Eu discordo. Nós, nós estamos... Vai ter que ficar preocupado no Brasil, né? Não, tá aqui. A gente vai ficar ali entre o quinto, o sexto... Oh, legal, hein? Se der uma sortezinha, a quarta. Foi assim, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Brigar pra Libertadores. Tem que brigar pra Libertadores. Corrinha, Corinthians, né? Eu acho que vai pra Sul-Americana, irmão. Por favor, eu queria que você comentasse. É uma vergonha, né? Nossa, que desafio mais vergonhoso. É o mais vergonhoso, hein? É vergonhoso. Ele falou, se eu tivesse, eu ia matar no peito as bolas que ele tá chutando. É vergonhoso. Ele chutou na rua. É vergonhoso, né? Calma, as que foram no gol, você quer dizer, né? As que foram três no gol, de 35 faltas. Meu Deus. Não é vergonhoso isso? Que nível, hein, gente? Aí ele quer meter o pau dos caras que tão jogando hoje. É, e xingou o gordinho ainda. E tava de adidas tudo lá. Adidas, chuteira. Aí quis falar do goleiro. Xingou o Rafael. Xingou o Rafael. É porque não era você no gol. Não, eu ia matar no peito esse traque que você tava dando lá. Aquela primeira bola ali, você não ia pegar nunca. Olha, eu já te falei. Aquela primeira bola. Você tá mais pé de pano agora do que quando jogava. Pé de pano, né? Mais pé de pano agora do que quando jogava. Saiu um traque. O Grêmio vai ser o campeão brasileiro esse ano. Olha o que eu tô falando. O Grêmio vai ser o campeão brasileiro esse ano. Se ele focar, né? Porque ele larga a mão do brasileiro pra pegar a Copa do Brasil e liberta. Eu acho que o Atlético tem grande chance. É? Grande chance. Atlético tem que aproveitar agora. O Atlético não vai jogar mais nada. Só o brasileiro. O calendário dele vai ser muito mais sossegado, né? E a Copa do Brasil. E tá treinando já faz um tempo, hein? Perdeu pro Afogado. Afogados. Afogados, Cristal. Favela da Maré. Errou! Alagados do Springstown. Favela da Maré. Paralama do sucesso. Paralama do sucesso que o Theo José ama. Deve ajudar muito. E aí, gatão? Tem tudo a ver. E aí, rapaz? Como é que você tá? Vem cá, vem cá com o pai. Maçã verde. Vem cá com o pai. Bonito, hein? Corre aqui, vem cá. É bom pras pregas vocais. Senta aqui, ó. Vem cá, pisa na bola com o pernil esquerdo. Igualzinho. Aqui, ó. Dá uma olhada, gente. Isso aqui foi feito com muito amor. Esse vai ser o 10 também? Já tá com a 10 ou não? Eu te amo. Dá um beijo no papai. Já tá com a 10 ele ou não? Mostra lá a camisa lá do pai. Olha lá, o Júlio 10. Júlio 10. E você tá se vendo na televisão? Manda um beijo pra turma. Não. Quer Corinthians? É Corinthians? Chuta a bola pro tio Veloso. Chuta aí, chuta aí. Vamos fazer o gol. Aí, ó, gol já. Canhota, velho. Pera aí, deixa o papai, vai. Vai. Porradão, vai. Olha. Rapaz, chuta forte já. Comenta, tudo preocupado? As contas chegando. E aí? É 2001, ó, 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 ó. Dois todinhos. Dois todinhos? Olha o Edilson ali. Campeão do mundo. E aí, garoto? Fala, tudo bem, Edilson? Você joga mais do que o Messi? Aí, tá vendo? A direita também, mas dá porradão. Vai, vai. Não, quer direita não, filho. Quer direita. Quer esquerda, vai. Vai. Dá um abraço, então. Dá um beijo, então, meu pai. Eu te amo. Eu te amo. Tá bom? Tem muita gente que não gosta do pai, mas você gosta, né? Você gosta do pai? É? O papai é chato? Não. O papai é burro? Sim. Tava longe do microfone, ninguém ouviu. Peraí, fala aqui. O papai é burro? Sim. Muito bem. Você é um menino muito inteligente. Vai lá, filhão. Vai lá com o tio Claudinho. Vem com a tia. Vai com a tia que é melhor. Tem coisa melhor do que isso. É, bom. É? Tem coisa melhor. Vocês podem xingar, podem escrever, podem falar o que quiserem. Isso é amor ou não é amor? Eu queria que você falasse de tudo que você tá fazendo, do livro que você lhe deu. Não, isso é que eu lancei faz, eu tenho 54 anos, eu lancei a minha história. Você é 65? Sou, é, meia, meia. É, eu sou, ah, tá, tá, eu sou meia-meia também. Você fez agora? Fiz agora. Que dia foi? 2 de abril. Ah, eu faço dia, dia 9 de setembro, 54. Você é mais velho que eu tenho que te respeitar. Eu sou mais velho? Sou mais velho. Um ano, né? Então, aí eles, aí eu fiz 50 anos, eu fiz as crônicas, aí é um livro muito fácil de ler. Aí você deixa ali no banheiro, aí você faz rápido. Eu sempre gostei de esporte. Pra fazer o show que eu faço, eu preciso estar bem fisicamente, mas não tem... Ó, tô com 54, eu tô bem, cara. Porra! Eu corro toda a hora. O que eu te vi aí, eu falei, caralho, o que você tá tomando, porra? Não, eu ia falar, mas não é isso que eu ia falar. Você deve estar correndo mais do que o Luan. Não, que é importante pra fazer o show que eu faço, eu preciso estar em uma boa forma física mesmo, cara. Porque você perde uns 3, 4 quilos num show do seu? É mais ou menos isso, é muita energia mesmo. Então, eu corro, porque eu fui lutador de boxe, né? É, vice-campeão de boxe da Gazeta, na Forja. Não fala isso, porque ele falou que ia bater no Felipe Mello, o Felipe Mello deu um minuto pra ele. Felipe Mello? Ah, ele não sabe. Quem, quem, quem... Eu não sei quem é o Felipe Mello, perdão. É do Palmeiras. É do Palmeiras. Ele não gostou do seu comentário? É porque a gente, eu fui aluno do Popó, sabe? E a gente que sabe... Você foi mesmo? Sabe fazer... Deixa eu ver sua mão. Conhece boxe. Não, você não foi. O cara quer brigar com você mesmo? Oi? Mas enquanto você faz comentário aqui de jogador, eles cruzam, vocês querem brigar? É, quer bater na gente. Quer bater na gente, é. Mas é entretenimento, pô. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.